Vocês estão tronco, vocês estão tronco. Olá! Meu nome é Breno, mais conhecido como Ninh aí. Vim de Juiz de Fora, Minas Gerais. Tenho 20 anos. Comecei a jogar allong em 2016, mais ou menos, por causa do passeio meu da escola. Minha convivência com meus pais é bem de boa. No início foi meio complicado eles entenderem qualquer ideia do bagulho aqui, assim, de jogar profissionalmente mesmo, tá ligado? Porque querendo dar um bagulho meio que falado da realidade deles, sacou? Com o tempo acho que a gente trocando ideia e pá, foi bem de boa eles entenderem assim, tá ligado? Filho do Gaules! Eu sou um cara muito temoso, porque mano, quando eu acho que eu tô certo, mano, pra você me convencer do contrário, porra, é muita ideia que nós vamos ter que trocar, tá ligado? E acho que às vezes eu sou um pouco orgulhoso também de ser difícil de lidar assim até, tá ligado? Tô ligado, Lin, tô ligado. Competição sempre foi uma parada que eu, que sempre veio de mim assim, tá ligado? Desde menacinho sempre jogava bola, só que aí rolou meio que um acidente que eu machuquei meu joelho, tá ligado? Aí a gente parou de jogar bola, e aí nessa época eu já jogava LOL, tá ligado? Tô ligado, cara! Foi só um bagulho demais pra focar assim, de meio que substituir, tipo, porra, não tenho competição do futebol, então mano, vou ter a do LOL e vou dar meu sangue nela, tá ligado? Não, cara, não tô mais ligado, velho! Desliguei, amigo, desliguei! Hoje eu penso que meu sonho, eu sempre falo isso, velho, tipo, é, mano, eu chegar aos 80 anos e ver que a vida vale a pena, tá ligado? Ver que tudo que eu fiz, lá, foi em vão, que tudo que ocorreu eu consegui conquistar, tive uma família, conquistei meu sonho, tudo que eu queria, tá ligado? Não, ele é uma mocha de novo! Eu gosto de tudo, meu sonho pra esse país, chegar aos 80 anos e ver que a vida... Não, povo, não manda um tá ligado no final dessa frase! Eu vou devalhar a pena, tá ligado? Não, velho!